Hoje estamos aqui para convidar vocês para a inauguração da nossa central de monitoramento. Terça-feira, dia 3 de setembro, às 18 horas, aqui atrás do prédio da prefeitura. Nossa central de monitoramento aqui já está funcionando. Temos mais de 200 câmaras instaladas em toda a cidade, nos pontos estratégicos da cidade, na entrada, nas saídas da cidade aqui. E estamos já pegando alguns casos que estão acontecendo aqui no nosso município. Então, além do convite, convidar vocês para vir conhecer como é que funciona aqui, aqueles que gostam de fazer coisa errada aí, podem ficar espertos. Principalmente os que não cuidam do patrimônio público, que é do nosso povo, da população, aqueles que jogam lixo em pé da casa dos outros. Então, fiquem espertos. E vai tudo em grande, parece um vídeo de broca. E o pessoal que trabalha aqui hoje, trabalhadinho, o Walter, que está de plantão aqui, é 24 horas no ar. É de segunda a segunda, não tem volta. Não dá nem para eles dar um mochilinho aqui, porque é um vídeo de broca aqui dentro. Ele tem câmera, está vendo eles aqui, né, Mardão? Aqui dentro da sala aqui. Então, agora, a modernidade está chegando aqui no município de Guatá. Gostaria de agradecer toda a população pelo trabalho e pela confiança em nosso trabalho. E também dizer que de 30 em 30 minutos, os vigilantes aqui correm a cidade inteira. Todas as que temos que ter a cidade inteira, em 30 minutos eles estão fazendo essa vigilância aqui. E um contato direto da Polícia Militar e da Polícia Civil. E que tem quatro minutos eles estão fazendo essa vigilância aqui. E aí sprint